Olá amigos do RDTV, mais uma vez o repórter diário repercutindo os principais temas da região e o nosso assunto a partir de agora é educação. Temo importante, estamos neste momento na Fundação Santo André, tem protagonismo na região do ABC e neste momento acaba uma reunião importante para definir os próximos passos a respeito de uma articulação que vai acontecer com a ajuda do Congresso, da Câmara dos Deputados, uma articulação em Brasília para que possa ser aprovada uma emenda logo no início do mês de agosto a fim de que possa reverter uma situação de uma dívida histórica aqui da Fundação Santo André. Mas para falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com os principais atores, os envolvidos nessa articulação e claro, todo mundo esperando um resultado bastante positivo. Por falar em Brasília, quero começar com o deputado federal Wanderlei Sirac. Sirac, obrigado pela entrevista, tudo bem? Eu que agradeço, agradeço você Leandro, sempre presente aí na rádio, no jornal e agora também no vídeo. Cumprimentar também aqui o José Hamilton, que é o professor reitor da Fundação Santo André e cumprimentar aqui o professor Gilmar Silveira, nosso secretário de Educação e também representando aqui o prefeito Carlos Grana de Santo André. Sirac, qual o resultado efetivo desse encontro de hoje e qual a importância dele para os próximos passos dessa agenda? Olha, nós fizemos uma emenda, a emenda 321, a medida provisória 651, que trata de questões tributárias, para tentar resolver os problemas das instituições municipais no aspecto do recolhimento do imposto de renda, recolhido dos trabalhadores dessas instituições. Havia o entendimento que o recolhimento deveria ser para o município e agora a Receita Federal tem outro entendimento, dizendo que tem que ser recolhido para a União. E aí existem essas divergências, existem polêmicas que poderá prejudicar não só as instituições, mas também prejudicar os municípios, porque se houver o entendimento jurídico que o imposto de renda pertence à União e não ao município, o município como Santo André vai ter que devolver milhões para a Receita Federal, o que coloca em risco, inclusive, não só a Fundação Santo André, mas a própria Receita da cidade. Isso envolve o que período, Sirac? O período, o professor José Hamilton tem mais informações, acho que poderia passar. Pois não. Zé Milton, qual é o período? A partir de 2002? 2002 até agora 2014, evidentemente que naquele primeiro período, 2002 a 2007, acaba retroagindo, depois foi recolhido em juízo e que totaliza toda essa dívida. Nesse caso, quero também colocar aqui o secretário de Educação, Gilmar Silvério, na conversa. Gilmar, como é que a Prefeitura tem se posicionado diante disso, com essa possibilidade, se for o entendimento, de perder e ter que devolver essa arrecadação, ou pelo menos parte dela? A Prefeitura vem defendendo a tese de que a Fundação pagou, de fato, para o ente que ela devia pagar, que é, por entender que é uma universidade municipal, foi criada pelo município, portanto, o imposto de renda era devido para a Prefeitura. Nós estamos defendendo essa tese. A emenda apresentada pelo nosso deputado federal cria uma nova expectativa, no sentido de resolver esse embrólio para o bem da Fundação e para o bem do município. Qual que é esse valor que a Prefeitura teria que devolver, se esse for o entendimento? A Fundação pagou para a Prefeitura 26 milhões. É claro que a Receita, hoje, está cobrando a Fundação os 23, mais multa, mais encargos, etc., que chega por volta de R$ 90 milhões, e a Fundação também depositou em juízo, hoje, que está em torno de R$ 50 milhões. Se ganhar esta tese que nós estamos defendendo, isso é bom, a Prefeitura recupera esses R$ 50 milhões, hoje, depositado em juízo, é bom para os cofres públicos do nosso município, e bom também para a Fundação. Agora, Sirac, voltando à questão da articulação no Congresso Nacional, o próximo passo, e decisivo, é justamente a questão da apreciação, lá na Câmara, por parte dessa emenda, no início do mês de agosto. Como é que está a articulação política para isso? Olha, no primeiro momento, nós fizemos uma reunião, eu e o professor José Hamilton, com o ministro das Relações Institucionais, o ministro Ricardo Berjuini, que nos deu autorização, eu sou da base do governo, eu faço emendas, eu elaboro projetos, em sintonia com o nosso Poder Executivo, lá com os representantes da presidenta Dilma Rousseff. Então, nós fizemos a emenda nesse sentido. Então, agora, existe a votação, primeiro na comissão, que é formada pelos senadores e por deputados federais, e depois, de aprovado, tem que ir para o plenário da Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal, aprovado no Senado Federal, vai para a sanção ou veto da presidenta Dilma. Então, nós temos um longo caminho pela frente. Mas o benefício, só para afirmar aqui, não é só para a Fundação Santo André, o benefício é para 72, 77 instituições municipais, de 77 prefeituras de todo o Brasil, de uma diversidade política, ideológica, partidária, é muito grande. Então, nós também vamos conversar com os prefeitos, com os secretários de finanças e com os representantes das instituições, de todas as instituições. Porque, na verdade, já tiveram instituições beneficiadas, que foram as instituições do Estado de Santa Catarina. E nós não estamos pedindo para a criação de benefício novo. Nós estamos pedindo um prazo para que as entidades que não foram beneficiadas sejam ampliados, o prazo para que elas possam entrar em um acordo com o governo federal, apresentar um plano para a receita federal. E aí é a importância da presença da prefeitura. Porque quando a fundação, vamos dizer, tem problemas, acaba atingindo a população da cidade, que é uma instituição muito importante para o ensino da cidade de Santo André, mas acaba atingindo também as finanças do município. E caminhando tudo de acordo com o previsto, ou será que passando pela comissão mista, passando pelo plenário da Câmara, passando pelo plenário do Senado, você acredita que qual seria o tempo regimental para apreciação e aprovação dessa emenda em relação à medida provisória? Olha, o problema, nós temos um problema que nós vamos ter apenas um momento concentrado no Congresso Nacional na primeira semana de agosto, depois no começo de setembro e final de setembro. Então nós temos pouco tempo em decorrência do período eleitoral. Mas eu tenho uma expectativa que a emenda será aprovada, que a medida meio assim como será aprovada, será aprovada pela importância que tem para diversas instituições, para desenvolvimento econômico e social do Brasil. Quer dizer, ali não existe uma disputa entre situação e oposição. E também existe legitimidade política, existe legitimidade jurídica da proposta que nós estamos fazendo. Então, eu acho que, a meu ver, tem um prazo regimental, tem que ser cumprido, senão a medida provisória decai. Agora, do ponto de vista para nós aqui, se for aprovado em agosto, setembro ou outubro, não terá problemas nenhum para as instituições municipais, como é o caso da Fundação Santo André e das outras 76 entidades de diversos municípios e outros estados pelo Brasil afora. Agora, é importante reforçar, Zé Hamilton, a importância de caso aprovada essa emenda, quais os benefícios práticos, concretos, a curto prazo aqui para a Fundação Santo André? Então, a Fundação vive praticamente um gargalo, desde 2007, no sentido de investimento, no sentido de manutenção e também fortalecer a própria Fundação Instituição, que é uma instituição extremamente querida na região, tem uma reputação enorme junto à comunidade, e isso só fortalece a Fundação e toda a região e a prefeitura. Em termos de número, com a aprovação, essa dívida de mais de 100 milhões, ela é perdoada? Ela é perdoada e daí sim a gente começa a investir de maneira forte internamente, também uma articulação muito grande junto à cidade e também aos municípios vizinhos. E a gente conversava também, Zé Hamilton, além da possibilidade do perdão da dívida, abre perspectiva também de refis e de ter um parcelamento num prazo maior, inclusive de outros débitos. Exato. A gente tem uma série de leis no sentido benefícios e é possível a gente dividir até 180 vezes, e daí é uma possibilidade da Fundação saudar e começar a pensar o presente e uma perspectiva no futuro muito interessante para a nossa Fundação e também para toda a região. Gilmar, da mesma forma também, reforçar a importância dessa articulação envolvendo a parte política, a parte acadêmica, a parte da Prefeitura, é a melhor forma realmente para conseguir convencer todos os personagens envolvidos e conseguir dar o desfecho que todo mundo espera? Sem sombras de dúvida, essa emenda articulada pelo nosso deputado Wanderlei Sirac, lá em Brasília, é fundamental para a instituição Fundação Santo André, para as outras instituições do Brasil afora, que somam 77, isso com certeza vai beneficiar milhares de estudantes e essas 77 universidades, que nós temos que apostar nessas universidades que têm caráter público. A Fundação não visa lucro, ela é uma universidade pública e nós temos que fortalecer essas entidades, não só em Santo André, mas no Brasil, para que sejam de fato referência para a educação no nosso Brasil. Gilmar Silvério, secretário de Educação de Santo André, um dos participantes desse encontro. Gilmar, obrigado pela gentileza da entrevista, boa sorte. Obrigado, Leandro, obrigado a todos os telespectadores, ouvintes da rádio. Legal, da mesma forma, Zé Almilton, reitor da Fundação Santo André, mais uma vez abrindo espaço na agenda também para atualizar as informações. Obrigado pela atenção, pela entrevista, boa sorte no encaminhamento. Obrigado e sempre conta com a gente no sentido de ajudar, dar publicidade, divulgar a Fundação, também a Prefeitura e toda a comunidade aqui do ABC. Deputado Federal Wanderlei Sirac, que participa desde o início dessa articulação, dessa conversa também, desejamos sorte na articulação em Brasília, deputado. Obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, Leandro Amaral, acho que é importante a sua participação, até também para acalmar os professores da universidade, os funcionários, os alunos, porque às vezes existe bastante boataria, que a Fundação vai acabar, a Fundação só teve início e não vai ter fim a Fundação Santo André, porque ela é muito importante para o município de Santo André, é importante para a região do Grande ABC. Inclusive, nós queremos trabalhar com a Fundação, por exemplo, o projeto aqui do setor químico, petroquímico e plástico da região do ABC, é muito importante a Fundação Santo André para a formação de mão de obra, de profissionais qualificados. Então, eu, enquanto presidente da Frente Parlamentar do setor químico, petroquímico e plástico do Brasil, num segundo momento, nós pretendemos falar com o diretor da faculdade e com o reitor, no sentido de estarmos ampliando a relação da Fundação com as empresas do setor químico, petroquímico, da região do ABC. Então, ela tem uma importância enorme, é fundamental, é essencial para a região do ABC. Há exemplo também aqui da Fundação, aliás, a Fundação Medicina e a Fundação Santo André, e o lado da Universidade Federal. Para nós, são as três instituições que nós tratamos com muito carinho e a sua importância. E também lembrando que o Governo Federal não vai perder nada, porque o que a Fundação não fizer teria que ser feito por outra universidade pública, que, aliás, é pública e gratuita. Aqui os alunos ainda têm que pagar mensalidades. Então, é algo que, ao meu ver, seria muito legítimo, não só aqui para a Fundação Santo André, mas para as outras 76 instituições dos municípios que o Governo Federal abra mão, pelo menos do passado, dos tributos que foram recolhidos para os municípios no passado, em nome dos próprios alunos, professores, funcionários e da população do município. Porque, lá no fundo, quem vai pagar a conta não é a Fundação. Quem vai pagar a conta são os contribuintes do município de Santo André. Obrigado pela participação, Sirac, Silvério, também o reitor Zé Hamilton. E obrigado você que nos acompanha aí diariamente, quer saber de política, cidades, cultura, educação, esportes, tudo o que acontece nos sete municípios do ABC, é só acessar www.reporterdiario.com.br. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto